Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Ambiente e sustentabilidade São quase sempre os temas trazidos aqui Aos dois dedos de conversa Pelo nosso colaborador habitual O arquiteto Jorge Duarte Hoje o assunto é a seca que atravessamos Com um nível das barragens do Algarve Com valores jamais vistos Olá Jorge, bom dia Infelizmente é mesmo esta a realidade Olá Viva João, bom dia Esta é a realidade, sim Não é a primeira vez que acontece Mas vai se repetindo ao longo dos anos E este ano está muito, muito complicado Se não chover agora Vamos entrar, estamos no mês de outubro Se não chegarem algumas chuvas Para contrapor um bocadinho a situação Vai ser difícil Vai ser difícil O nível das nossas barragens está muito baixo Muito baixo e há que considerar também A reserva que é necessário Permanecer na barragem Porque nunca se pode esgotar completamente Há sempre uma reserva Uma reserva que terá que ficar De uma maneira geral As nossas barragens no Algarve estão Todas elas a menos de 20% Está aqui sobre a bravura Que é a que vamos falar agora Mais concretamente Está muito abaixo já dos 20% Mas antes Eu vim aqui dar algumas características Desta infraestrutura Da qual beneficiamos E muito Seja para a agricultura Seja para o consumo público E uma infraestrutura básica Aqui no Barlavento Ela foi inaugurada em 1959 Teve a presença do Presidente da República Na altura do Américo Tomás Tem uma capacidade de 35 milhões de metros cúbicos Tem 20 quilómetros de condutas Conduta geral E tem 28 quilómetros de distribuidoras E 68 quilómetros enterrados Portanto É significativo Foi uma obra Com algum volume para a época Digamos assim Sim Uma obra de grande importância Resolveu o problema Do regadio Aqui no Barlavento Nesta parte do Barlavento E atenção que a barragem da bravura É no Conselho de Lagos Mas a água A água chega até Os montes de Alvor E serve Em média Mais ou menos Mil beneficiários Mil agricultores Portanto É uma reserva muito estratégica Que é listada Ela Essa água Destina-se Isto é média Anual 1 a 5 milhões de metros cúbicos Por ano Para abastecimento público E 1 a 2 milhões Para a agricultura Portanto É mais o abastecimento público Do que a agricultura Para o abastecimento público É mais como Uma reserva estratégica De reforço À barragem da Odloca Porque o grosso Do abastecimento público Vem da barragem da Odloca E na dobradura Para termos uma noção O consumo de água Por exemplo Nos meses de julho e agosto Que é aqueles meses Que mais se consome É mais ou menos 2 milhões de metros cúbicos Por mês Isto sai mais ou menos Da barragem Assim em grosso modo 28 mil metros cúbicos Por dia Em abril Em abril Ela tinha Apenas 30% Da capacidade máxima São 11 milhões De metros cúbicos E nem o adagio popular Abril Águas Mil Veio reforçar O nível Sim Foi em abril Foi em março Abril Que ela Que ela recuperou Este boom Porque durante o inverno Choveu muito pouco Pois A quase nada Sim E só Portimão A cidade de Portimão Consome 20 mil metros cúbicos Por dia D'água O que é obra O que é obra É bom ter essa noção O problema Da falta de chuva Ele podia até ser compensado Porque por exemplo Com a etar da companheira Que foi inaugurada Em abril de 2018 Gostou 14 milhões de euros Esses 17 a 20 mil metros cúbicos De água tratada É deitada ao rio Ora não se fez uma política De reutilização dessa água Ela foi prevista sim Já em 2018 Previa-se que em 2020 Todas as hectares do Algarve Estaríamos a reutilizar essa água E porquê que isso não foi feito? Falta de fundos? Porque é preciso investimento É preciso ter algum investimento Dos particulares Porque há Às águas do Algarve Que é concessionária Da etar da companheira E todas as hectares do Algarve Eles A concessão é para tratamento Agora quem quiser Reutilizar a água tratada Será que ir lá buscá-la E Nem os municípios Nem os particulares Estão interessados Em investir dinheiro Para irem lá buscar Até porque Foi cometido Logo um erro enorme No início Foi quando as condutas De transporte da água Esgoto Para a etar Na mesma vala Devia ter sido colocadas Uma conduta que trazia A água de retorno Já tratada Ora não foi colocada Só foi colocada Uma tubagem Para o transporte Do esgoto para lá Agora o retorno Não foi feito Agora é preciso abrir Novamente uma vala E colocar novas Tubagens Para poder utilizar Essa água E isso é um custo acrescido E enquanto Os particulares Que têm Por exemplo Campos de Golfo Que têm Hotéis Que têm um grande Consumo de água Enquanto eles possuírem Furos de captação Não estão interessados Em investir Nesta reutilização Desta água tratada Terá que ser Provavelmente Numa situação crítica Em que não haja A mesma água Aí vai até que Se reutilizar Mas lá está É sempre a questão Do planeamento Não é feito O planeamento Depois Há um custo acrescido E depois É muito mais difícil Fazer essa reutilização Que é aquilo que Por todo o mundo Há preocupação De fazer Assim se faz Faz-se o tratamento Mas faz-se Uma previsão Para a reutilização Ora isso não foi feito Pensar em termos futuros É sempre Bastante importante As condições Para tratar a água Para que ela fique Disponível Para regas de jardins Lavagens Etc Ela existe Ela está preparada Para isso Agora é deitado ao rio Porque ninguém lá vai Buscá-la Tendo nós um historial De carência De pluvizidade Ao longo dos anos Era uma razão Mais que muita Para pensar Nessa conduta De retorno Com a água tratada A prioridade máxima Nós não temos Que nos queixar Isto deveria ser A prioridade máxima Enquanto não se meter Isto na cabeça Dos decisores Que têm que planear Estas coisas Nunca mais vamos resolver O problema Da falta de água Aqui Não é construir Mais barragens Antes de se construir Mais barragens Terá que se reutilizar A água Que é lançada Para o rio Por exemplo As hectares Todas do Algarve São 64 Lançam Águas tratadas Para o mar 42 milhões De metros cúbicos Só em 2017 42 milhões De metros cúbicos Foram lançados Ao mar Água tratada Podia ser Reutilizada Ora isto é Um desperdício enorme Isto é Quase Quase criminoso Não se reutilizar Esta água Muita gente Fala em De salinização Mas esta não é A solução Prioritária Antes de mais É tratar a água Porque se alinizar Isto é outros clientes Isto tem É de uma complexidade Que É consumo de energia É por exemplo A retenção do sal Aquilo não purifica Completamente a água Isto traz outras consequências Sobretudo Porque as pessoas Pensar numa central De salinização As pessoas não estão Dispostas a pagar A água 500% Mais Jorge Para concluirmos O teu apontamento O que é que Ainda te falta dizer Falta-me dizer Que é apontar As baterias Todas Para a reutilização Para que Tanto Os privados Como as autarquias Sobretudo Portimão Portimão Lagoa E Monchique Mas Essencialmente Portimão Que invista Na Na reutilização Desta água Tratada Portanto tem que se fazer Um esforço Para se ir A buscá-la É quase criminoso Estar a deitá-la Ao rio Todos os dias Só aqui na cidade São 20 milímetros Por dia Deitado ao rio Ora bem Aqui fica Aqui fica o teu O teu recado Aos ouvintes Da Alvore FM Seria Seria muito importante E urgente Que os municípios Do Algarve Pensassem Nessa solução Para o aproveitamento Das águas tratadas E não lançá-las Diretamente No rio Sem que haja E daí Benefícios Para os conselhos Do Algarve Jorge Resta-me agradecer Uma vez mais A tua disponibilidade Um abraço João Muito obrigado Um abraço Até à próxima Um abraço Até a próxima Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica De João Figueiras E convidados Na Alvore FM